Nosso silêncio do céu Brilha uma estrela sozinha Com certeza caminha Tão sozinha como eu Cansada de me indicar As mola de um olhar teu Foi meus olhos repousar Nosso silêncio do céu No fim momento sem fim Que há mal de Deus em caminha Talvez com pena de fim Brilha uma estrela sozinha A sua luz lembra bem Aqui é dos teus olhos Olhe os vinhos E aí